Bom, nós vamos então iniciar aqui o nosso bate-papo, tentando passar algumas orientações para vocês em relação ao período de matrículas da modalidade online, agora que tivemos um vestibulinho desse segundo semestre de 2015. Então, para que a gente possa iniciar esses trabalhos, a gente precisa adotar alguns procedimentos que a ITEC Polo, que vocês aí na ITEC Polo, vão precisar trabalhar para que a gente possa ter todo esse desenvolvimento desse período, principalmente no período de matrículas, que aconteça da melhor forma possível. Então, no período de matrículas, o período é o mesmo que vocês têm aí estabelecido pelo próprio manual do vestibulinho, no período 16 a 24 de julho, as datas seguindo os mesmos critérios e os alunos que foram aprovados, então, na modalidade online, que aí da ITEC, das ETECs, nós temos aí que trabalhar dentro desse cronograma, mas a gente vai precisar de uma grande colaboração de vocês, porque como esses candidatos, eles vão estar classificados dentro de uma listagem geral, então, nós temos esses alunos distribuídos em 26 polos, que são as nossas unidades que abriram essa possibilidade da modalidade online para esse vestibulinho. Então, a documentação que o aluno deve apresentar nesse período é a mesma que vocês solicitam que aparece no manual. Então, para nós não há necessidade de fotografia. Vocês, às vezes, as escolas solicitam a fotografia, mas para nós não há necessidade. Então, vocês recolham todas as documentações conforme o manual do vestibulinho, sem necessidade de fotos. Então, como eu falei para vocês, nós temos 26 unidades, 26 ETECs, que são polos hoje da modalidade online dos cursos de administração, comércio e secretariado. Para vocês terem uma ideia, então, isso aparece já no manual do vestibulinho, foram oferecidas 240 vagas para o curso técnico e administração, 150 para comércio e 150 para o curso de secretariado. Então, isso significa que essas 240 vagas, 150, 150, elas vão ser distribuídas para esses alunos que estiveram inscritos para o vestibulinho nos 26 polos. Então, é aí que a gente precisa tomar muito cuidado no período de matrícula, porque esses alunos, eles vão aparecer dentro de uma classificação geral e é aí que a gente vai precisar, então, fazer a distribuição dessas vagas. Então, aí para vocês terem uma ideia, tivemos 1.525 candidatos inscritos para o curso de administração, 303 para comércio e 320 para secretariado. Então, das 240 vagas, esses alunos, vocês entendem que eles vão estar distribuídos nesses 26 polos. Então, é aí que a gente vai precisar ter os critérios das chamadas, de acordo com uma listagem que a gente já vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Então, é 303 para 150 vagas de comércio e 150 vagas para os 320 candidatos secretariado. Então, essa classificação geral, ela vai ser oferecida por uma listagem que a FAT vai divulgar para nós. A gente espera que, nas datas anteriores, aí, numa data anterior ao início das matrículas, provavelmente na mesma época em que vocês também recebem a listagem das escolas, né, para divulgação dos classificados, provavelmente nós também vamos receber essa listagem da FAT. E, em cima dessa listagem, que a gente vai fazer a distribuição de quantos candidatos deverão ser chamados por unidade polo em cada matrícula, em cada fase da matrícula. Então, as matrículas vão seguir rigorosamente essa classificação geral. Então, isso significa que, das 240 vagas do curso de administração, por exemplo, pode ser que a gente tenha 5 alunos matriculados na ITEC de Tararé, mais 3 na ITEC de Campinas, mais 5 aqui em São Paulo, enfim. Essa distribuição, ela vai acontecendo de acordo, então, com a classificação. Ou seja, os polos vão sendo formados de acordo com essa classificação geral. Bom, o que cabe, então, a nós aqui do grupo de educação à distância do Centro Paula Souza? Nós já encaminhamos para vocês, dentro de um e-mail que foi a semana passada, inclusive para o convite dessa nossa reunião, nós encaminhamos para vocês uma documentação, por exemplo, um formulário de modelo de controle de matrícula. Esse formulário, a gente espera que vocês nos encaminhem no dia imediatamente posterior ao término da primeira chamada, por exemplo. Então, nós temos no dia 16 e 17 a primeira chamada e a gente espera que no dia 20, até as 10 horas da manhã, vocês já nos encaminhem esse formulário modelo com quais foram os candidatos que se inscreveram na primeira chamada. Por quê? Porque com base nesse número de candidatos inscritos é que a gente vai poder, então, liberar a lista para a segunda chamada. Nós estamos encaminhando também para vocês o modelo de ficha de matrícula. Então, essa ficha de matrícula, esse aluno não tem registro na escola, então, não precisa se preocupar com o RM do aluno. Esse é um aluno aqui do GAD. Então, essa documentação dos alunos na matrícula que eles entregaram junto com essa ficha de matrícula, ela deve ser encaminhada por malote para nós, inclusive para que a gente possa, com essa documentação, fazer todo o cadastramento dos alunos no ambiente virtual. Nós também estamos encaminhando para vocês uma ficha de cadastro para esse professor de apoio, ou seja, na medida em que a escola tenha candidatos matriculados, ela se torna um polo da modalidade online do telecurso, desses cursos do programa telecurso, e esse professor, deve ser a esse professor atribuídas duas horas atividades específicas, duas HEs, para que ele possa fazer, nesse período, durante o semestre letivo, um período, o primeiro momento, que vai ser o acolhimento desse aluno, que deve acontecer no dia 1º de agosto. Durante o semestre, esse professor, nessas horas, ele pode dar um atendimento ao aluno, um atendimento mais nos aspectos técnicos da utilização do ambiente, alguma dúvida que ele possa ter, e a aplicação dos exames presenciais que ocorrem no final do semestre letivo. Então, esse professor de apoio, caso a escola tenha candidatos matriculados, nós vamos precisar de ter esse professor dando esse suporte para nós aí na unidade. Então, como a gente tinha falado, no dia 14 de julho, já com posse dessa listagem que a FAT deve encaminhar para a gente, nós vamos encaminhar para vocês quem serão os candidatos que devem ser chamados na primeira lista, então, na primeira chamada. Nós também, com acesso a essa listagem geral da FAT, nós também vamos ter acesso aos e-mails desses alunos, ou seja, nós também vamos estar convocando esses alunos para o período da chamada do dia 16 e 17, caso ele esteja na primeira chamada. Então, fica aos nossos cuidados fazer também esse encaminhamento para o aluno, informando que esse aluno deve comparecer à escola na unidade onde ele fez a inscrição para o vestibulinho, na unidade de polo, para que ele efetue a sua matrícula. Então, está aí, esse e-mail vai ser encaminhado por nós também. Então, a gente vai tentar fazer esse controle. Por isso, dá importância de vocês, ao término de cada chamada, repassarem para nós quem foram os candidatos que efetuaram suas matrículas para que a gente possa estar construindo a relação dos candidatos para a segunda chamada já no dia 20. A gente tem aí dois dias para a segunda chamada, também no dia 20. Então, logo cedo, vocês passando, a gente já faz esse levantamento, já encaminho os e-mails para vocês de quem serão os candidatos para essa segunda chamada e também encaminharemos para os alunos que eles devem comparecer na E-Tec Polo para fazer a efetuação da sua matrícula. No dia 22, a mesma coisa. Então, para a terceira, quarta e quinta chamadas, a gente precisa de uma urgência de vocês, na medida em que a gente só vai ter uma data para fazer essa segunda chamada. Então, é importante que vocês estejam bem alinhados aí com o envio desses candidatos matriculados para que a gente também possa, porque a gente só tem um dia para fazer isso. Então, vai ficar um pouco corrido, principalmente nessas últimas chamadas, para a gente não perder ninguém nesse período. Então, a gente conta com a colaboração de vocês para o envio bem rápido desse material. Bom, aí do dia 23, no dia 24, as chamadas aí, a quarta, quinta chamadas, a gente vai seguindo o critério da listagem geral, de acordo com a disponibilidade de vagas. Então, a gente vai divulgando para vocês quais são os candidatos dos três cursos, né, que vão estar dentro do número de vagas disponíveis e que estão dentro dessa classificação para cada etapa da chamada. Nós encaminhamos também para vocês, junto com a documentação que foi na semana passada, uma orientação aos alunos. É um documento que a gente solicita que vocês reproduzam aí na ITEC, e na medida em que eles comparecerem para fazer a matrícula, a gente gostaria que vocês entregassem para o aluno, fazendo um convite para que ele compareça ao primeiro encontro, o encontro de acolhimento, o primeiro encontro presencial, onde ele vai ter contato com esse tutor de apoio que vocês vão indicar aí na unidade, e que vai passar todas as orientações de como ele deve utilizar do ambiente virtual, vai falar sobre a senha de acesso, enfim, vai estar todas as orientações necessárias para que esse aluno possa ter um bom desenvolvimento, um bom acesso ao ambiente virtual durante o desenvolvimento do seu curso. Então, isso acontece no dia 1º de agosto, é um sábado, Então, também é importante que esse professor de apoio saiba que alguns momentos acontecem aos sábados, este é um primeiro momento que acontecem aos sábados, e depois nós vamos ter os dois exames presenciais no final do semestre letivo, que também acontecem aos sábados, conforme o nosso calendário. Então, isso são os momentos que acontecem de sábado que a gente precisa da colaboração desse professor. Os demais encontros, durante a semana, isso pode ser distribuído ao longo da semana, na parte que ele trabalha as suas duas HEs, ele pode disponibilizar esses horários durante a semana, preferencialmente no período noturno, ou mesmo aos sábados, porque é um período que a gente entende que um aluno que faz modalidade online teria mais condições de, numa necessidade, procurar a escola, teria mais disponibilidade para ter acesso à escola fora do horário de trabalho, por exemplo. Então, a gente prefere que esse horário de atendimento seja à noite ou aos sábados. E é importante também que vocês nos encaminhem toda essa documentação dos alunos, porque a gente precisa fazer o cadastramento desse aluno no ambiente virtual. Então, enquanto esse aluno não estiver cadastrado, ele não tem a senha de acesso, e o curso, sem o ambiente virtual, ele não acontece. Então, o curso é todo desenvolvido nesse ambiente, e o aluno precisa, então, ter essa senha de acesso, e isso só acontece na medida em que a gente consiga fazer o cadastramento desse aluno nesse ambiente. Bom, também cabe a nós passar todas as orientações para a escola, para a diretoria da escola, para a diretoria acadêmica, para esse professor de apoio, que vai estar dando esse suporte para nós, para fazer a ambientação, os exames presenciais, enfim, toda essa parte, essas orientações, nós estamos, na medida do possível, a gente vai passando para vocês, já estamos passando algumas coisas, mas se forem surgindo dúvidas, é importante que vocês vão tirando essas dúvidas, para que a gente possa dar sequência ao curso, sem nenhum problema. Essa capacitação desse professor de apoio presencial, que vocês vão indicar, está prevista para o dia 25 de julho, então, a gente só vai confirmar esse professor de apoio presencial, na medida em que a escola tiver alunos efetivamente matriculados. Então, a escola, ela é a polo de apoio da modalidade online, mas ela também só vai estar ativa, na medida em que a escola, nesse período, tiver algum aluno matriculado. Então, são várias escolas, pode ser que algumas escolas, nesse momento, não tenha nenhum aluno que, dentro da classificação, seja contemplado para uma vaga nesse período. Bom, e o que a gente espera aí da Secretaria Acadêmica das Escolas? Bom, a primeira coisa é que vocês façam todos os procedimentos de matrícula. Então, na realidade, é recolher os documentos, fazer com que o aluno preencha a ficha de matrícula. Então, como eu falei antes, não há necessidade de vocês fazerem um registro na escola como o registro de matrícula desse aluno. Esse aluno não vai ficar vinculado à unidade. Esse é um aluno nosso. Então, basicamente, é só o procedimento de recolher os documentos do aluno e a ficha de matrícula encaminhar aqui para nós. E a gente também espera que o formulário de controle de matrículas, na medida em que as matrículas são encerradas em cada período, que vocês nos encaminhem até as 10 horas do dia, imediatamente posterior ao término de cada chamada programada, nos encaminhem essa listagem para que a gente possa fazer o levantamento dos alunos que fizeram a matrícula e daqueles que vão ser chamados para a matrícula seguinte. Então, esse quadro de alunos matriculados é um documento que foi encaminhado também junto com o convite para esta nossa reunião. Bom, durante o período de matrícula, então, a gente solicita aqui na medida em que as matrículas também forem sendo efetivadas, vocês nos encaminhem agora por malote toda a documentação do aluno junto com a ficha de matrícula, porque esse aluno vai ser montado um prontuário dele aqui no grupo de educação à distância. Então, esse aluno vai ser aqui um aluno GEAD. A ficha de inscrição também ela acompanha o e-mail que vocês receberam. Se alguém não tiver algum desses documentos ou não tiver conseguindo abrir algum desses documentos, é só solicitar que a gente reenvia. Em relação à escola, direção da escola, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar que, em caso a escola tenha alunos matriculados, que seja indicado esse professor de apoio presencial. Ele que vai ser o nosso contato na unidade, para que a gente possa fazer o encontro presencial, aplicar os exames e dar qualquer outro suporte, principalmente o suporte dos aspectos técnicos, que são esses os que ele vai poder contribuir para tirar dúvidas para esse aluno, certo? E a esse professor, então, serão atribuídas duas HEs. Essas duas HEs, independente do número de alunos matriculados e para os três cursos, então, a escola pode ter alunos matriculados em comércio, secretariado e administração, e pode ter cinco alunos, dez alunos, dois alunos, independente do número de alunos matriculados, é um professor com duas horas atividades semanais. Então, é esse, ele vai ter um projeto, depois a gente tem um modelo para encaminhar para ele, preencher, inclusive, essas horas que ele vai estar disponível para atendimento ao aluno, essas horas, ela deve constar dentro do projeto desse professor. Bom, então, como eu falei para vocês, a oficialização da indicação desse professor, ela só vai acontecer de fato na medida em que a escola tiver alunos matriculados. Então, o que justifica a indicação desse professor é ter o aluno matriculado. Caso, nesse momento, não tenha nenhum aluno matriculado na escola, a escola fica temporariamente como polo sem alunos. Então, a gente não tem, não justifica a atribuição dessas duas HEs para esse professor. E também enviar a ficha de cadastro desse professor na medida em que seja confirmada a ETEC como ativa para esse período, para esse próximo semestre. essa ficha de cadastro também ela acompanha o e-mail anteriormente encaminhado. E o que a gente precisa também da escola, da direção da escola, é a questão do espaço físico que a gente vai precisar em alguns momentos. Então, no dia primeiro de agosto, por exemplo, nós vamos precisar de um laboratório de informática para que o professor de apoio possa fazer toda a apresentação do ambiente virtual para o aluno, para que ele tenha uma ambientação nesse espaço onde ele vai trabalhar durante o curso. Então, é importante que isso aconteça num laboratório de informática e o professor vai receber todas as orientações de como proceder durante esse primeiro encontro. também a gente precisa que esse professor de apoio tenha um espaço para atender esses alunos que eventualmente procuram por ele durante o semestre. Então, aí a escola, cabe à escola destinar um espaço físico onde o aluno possa saber que naquele horário, naquele dia, o professor se encontra naquela sala ou naquele laboratório, enfim, em algum ambiente que a escola disponibiliza. E também salas de aula para a realização dos exames presenciais obrigatórios que acontecem no final do semestre. Então, no final do semestre, conforme o calendário que oportunamente nós encaminharemos para as escolas, para esse professor, nós temos dois sábados no final do semestre letivo onde acontece o nosso primeiro e segundo exames presenciais. então, isso acontece aos sábados e a gente precisa também dessa sala de aula para que esse exame aconteça. Então, a gente quer ressaltar aqui que essa ambientação e esses exames presenciais, eles ocorrem aos sábados porque isso já está em calendário e isso precisa acontecer nos sábados uma vez que também os exames são unificados em todas as unidades. então, o dia e horário não pode ser alterado. Então, basicamente era isso que a gente tinha para esse primeiro encontro, para esse primeiro momento. Se alguém tiver alguma dúvida, então, a gente solicita que encaminhe para nós as dúvidas e nós vamos respondendo de acordo com as solicitações. A gente agradece a participação de todos e que estamos à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos e desejar um bom trabalho a todos. Obrigado. e aí o o o